Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre como ajudar seu filho a fazer mais o que você pede, ou seja, seguir comandos a compreender o que você está falando com ele. Duas formas de fazer isso, vou explicar nesse vídeo. Você que assiste os vídeos desse canal, confere aqui embaixo se você está inscrito no meu canal, porque se você se inscreve, você recebe mais vezes os nossos vídeos e eles podem te ajudar com os seus pequenos. Então confere, às vezes a gente assiste, mas não está inscrito no canal. Já faz isso agora. E vamos falar um pouquinho sobre segmento de comandos. Para que serve o meu filho entender o que eu falo? Para muitas coisas, primeiro para te obedecer, segundo para aprender o nome das coisas, ou seja, para ele falar o nome das coisas, primeiro ele precisa associar o significado do que você está mostrando, significado do que você está dizendo, dos comandos que você está dando para ele. Então isso chama comunicação receptiva, é uma forma de comunicação e é um pré-requisito para a fala. A gente não quer que as crianças fiquem falando aleatoriamente. Muitas vezes as crianças até falam frases, trechos de músicas, mas não falam com função. Para ela falar com função, primeiro ela precisa aprender a ouvir com função, a saber o que ela está falando, a ter discriminação auditiva. Como é que a gente ensina isso para as crianças? Pode ser nas próprias brincadeiras, de uma forma mais naturalista, enquanto ela está fazendo uma brincadeira que ela gosta, então a Lourdes está aqui para nos ajudar. Ela está aqui brincando com o cachorrinho dela, eu vou pegar um material, vou ficar um outro brinquedo, vou ficar imitando o que ela está fazendo, aí faz o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer, pegou o cachorrinho e ela está brincando de toim, 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 de pular, de fazer o cachorrinho pular, poim, poim, porque ela gosta de ver o movimento repetitivo, poim, 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 poim. Eu posso pegar qualquer outro material, se eu tiver um cachorrinho igual, legal, se eu não tiver, eu pego um outro material e faço igual, poim, 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 vou fazendo sons engraçados, aquilo que a gente já conversou nos outros vídeos, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo para você assistir. E poim, 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 faço o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer, e depois eu peço uma outra variação dessa brincadeira. Então eu peço para ela, agora, levanta a orelha do cachorro, levanta a orelha, e aí, se ela fizer, legal, eu volto a fazer o poim, poim, poim de novo. Se ela não fizer, eu peço de novo para ela, três vezes. Aqui, ó, essa orelha, levanta. Não fez? Na terceira vez que eu pedi, levanta a orelha. Eu pego a mãozinha dela e faço ela seguir o meu comando. Por quê? Para ela associar o que significa levanta a orelha do cachorro. Se eu faço isso, ela vai ouvir levanta a orelha e vai associar que levanta a orelha significa isso. Eu posso pedir outras coisas também para ela, por exemplo, coloca a mão na cabeça, mão na cabeça, cabeça, mão na cabeça. Muito bem. Sempre depois que a criança fizer, você volta para o que ela estava fazendo antes de você pedir o seu comando. No caso, lembra o que ela estava fazendo? Poim, 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 vendo o movimento repetitivo. Era isso que ela queria fazer. Em vez de eu corrigir e dizer, não é assim que brinca com o cachorro, eu vou imitar e vou pedir outra variação com o cachorro. Por quê? Porque assim eu ensino ela a brincar com uma pelúcia de um outro jeito, de um jeito funcional. Posso pedir para ela, carinho, faz carinho. Lourdes, faz carinho. Carinho, faz carinho. Veja, pedi três vezes. Na terceira não fez? Eu dou ajuda física. Carinho, muito bem. E poim, 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 poim. Entende? Quando eu peço uma variação minha, eu estou ensinando uma outra coisa para ela fazer com o cachorro. E isso amplia repertório, amplia possibilidades do que ela faz com aquele material. E se a criança não se interessa por brinquedos? Meu filho não se interessa por brinquedos. Ele não usa nada com função. Ok. Ele brinca com a caixinha? Ele brinca de ficar amassando a caixinha da massinha? Ok. Eu pego uma outra coisa, imito ele, faço sonzinhos engraçados e depois eu peço uma coisa com função. O que eu posso pedir com função? Coloca dentro. Você, coloca dentro. Coloca dentro. E volto a fazer o que a criança estava fazendo antes. Assim, eu vou ensinando de maneira natural como ela usa com função os objetos, as coisas. E não precisa ser brinquedo, entende? Qual uma maneira mais estruturada de fazer a criança seguir o meu comando? Da criança aprender o que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu estou com uma bolinha, pode ser de massinha ou pode ser uma bolinha de brinquedo. Eu vou fazer, vou colocar a criança frente a frente. Vou preparar o meu reforçador. Vou preparar uma coisa que ela goste para associar como um prêmio por ela ter feito. E vou fazer um comando para ela. Então, Lourdes, joga para mim a bolinha. Joga a bola. Joga a bola. Não fez? Terceira vez? Joga a bola. Eu pego a mãozinha dela e faço ela jogar. Muito bem, jogou! Yes! Sons engraçados. Eu posso até fazer o reforço social, que é muito bem. Só que também eu tenho que dar um reforço que ela, no concreto, goste muito. E também tenho que fazer sons engraçados. Eu posso até associar o reforço social, mas ele sozinho, o som muito bem não serve neste momento. Enquanto a criança não tem esse repertório. Enquanto isso ainda é difícil para ela. E ensinar ela a jogar dentro. São conceitos importantes? Muito importantes. São conceitos que ela precisa saber o significado. Entende? Então, assim, a gente vai fazendo ela aprender. E quanto mais ela aprende, mais fácil fica para ela. Até o momento que a gente consegue fazer diálogos. Filha, vem aqui com a mamãe. Pega o cachorrinho, traz para a sala. Por enquanto, não. Por enquanto, poucas palavras. Coloca dentro. Faz carinho. Levanta orelha. Poucas palavras. Porque senão a criança, se você fala muita coisa, olha filha, vem aqui. Levanta a orelha do cachorrinho para a mamãe ver como é que você faz. Mas, quais dessas palavras significa isso? Certo? Espero que tenham gostado. Espero que vocês façam bastante com seus filhos aí em casa. Porque contato visual, imitação e comunicação receptiva são a base. Já são aí mais de metade do tratamento sendo efetivo com uma criança. Se você gostou, não esquece de dar um joinha. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.